o salve galera beleza aí com a área e para quem não me conhece sou o maicon para quem me conhece também é maicon também né você sabe que eu falei isso pra vocês né aí esse carro aqui eu juro que eu não roubei esse carro eu simplesmente estava andando e achei aqui do nada sério não roubei ó então já vale o like já vambora próxima missão do vlade aí vlade vladinha do vladinha t vladinha aí vamos lá direto na vlade lá aqui é a contramão que milagre ninguém vem em contra mina nossa esse carro aqui tá não esse vídeo tá valendo um like mesmo like comentário entendeu inscrição também se não for inscrito eu vou botar no gps eu fico rondando igual maluco não eu vou primeiro acabar a missão dos caras aqui cortar pelo eu quis bater ele para testar se quebrava quebra não galera tá testado certinho tá lá vamos lá tá lá vamos lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, acampada, a escura tá me dando raiva já, manito. Tá buzado, se coroa, né, mano? Hum, tá com o nariz coçando, tava na farinha. Ó seu cara, Chase Free. Muito abusado, velho. Tô doido pra passar ele, mano. Que dia a gente tá com o merda? Tô doido pra passar ele, mano. Doido. Que dia a gente tá com o merda? Hashtag 11, galera. Vamo que vamo, detonado aí GTA IV. Olha lá, oferecendo droga pra mim. Nossa. Viciado de merda, né? Que que eu robe um carro pra ele, entendeu? Espanhol, eu gosto da palavra espanhol porque é cocho. É o carro, entendeu? Tá bom que o Dilligão coisa aí, cara. Quer ver? Tá bom que o Dilligão coisa aí, cara. Que que é? Vamos lá. Vá ter a estação de metrô. Tem alguma coisa ali vermelha. Tem alguma coisa ali vermelha. Tem algum de vermelha ali. Hum, porrete. Que bom, hein. Ae. Boa. Temos um porrete na mão. Não. Não vou necessitar usar porrete, não. Tá aqui pertinho. Vamos a pé mesmo, né? É. E o cara tava sentado fazendo o que? Sei lá. É aqui o lance, ó. Vamos pegar o metrô, né? É aqui. O cara sentado no meio da cascada. Tá vendo trem? Tem que pegar esse trem, mano. Amanhã é bonito, né? Utilize o trem para correr grandes distâncias na cidade. Em pouco tempo. Cara, bacana, hein. Ué, é o atrito do trilho com a roda, né? De ferro, né? Deixa eu pegar o carro ali. Nessa estação aqui eu bem já vi um brasileiro xingando. Sério? Sério. Eu tava jogando no Xbox. Ah, não lembro. Mas ele xingou. Em português, que eu entendi legal. O bagulho tá ali, ó. Quero só roubar o carro, só. Não quero nem... Não quero nem confusão não. O cara tá limpando o carro, tá vendo? Lá, 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 lá. É meu, fi. Tchau. Nossa, fala aí que ele quer. Chora! Caraca! Chora, noob! Ahal que padre. Caraca... Morreu! Falei que não queria confronto. Não é lindo, é mesmo. Realmente fígado. Ficou fígado! Não sei daquele carro. Eu sei que você não gosta dele. Talvez nós somos seu primo alho, pai. Talvez você é seu tio, irmão. É que vamos fazer. Eu tenho seu carro, pessoal. Ah, meu amigo. Eu posso fico essa garota. Falei o quê? O que eu queria é uma missão limpa, né? Vem tá o carro Esse carro tá feio, né? Caraca, eu ia passar no cantinho, né? E aí Assim que deu ruim naquela hora É da frente, maluco Ô, você tá vendo que eu tô passando igual maluco Passando, igual maluco maluco passando Caraca, viu o estilo? Sim Ele tá caindo de tipo Lá, que é co... Lavar ele aqui Ele tá cito pra caraca E aí Mas tem que ir lá aguardar ele, entendeu? Não deu muita melhorada não Ficou só limpinho Mas é que eu tô tirando um velho Nossa, ficou, ó Show, hein? É, só falta sujar tudo De novo Não, a gente vai aguardar o carro agora Tentei sem bater, tá? Tentei sem bater, tá? Pô, eu tentar sem bater E só se for devagar Mas eu sou... Sou aquele estilo Capota, mas não moleca, mano Entendeu? Preciso capotar do que frear Aí vou devagarzinho só pra não arranhar o carro Pra ganhar uma notinha legal Que tempo que tem aquele... Esse carro É dele, pô Já sei Você me atrapalhou, você, ó Meu Deus Você meteu a mão na frente do negócio Como é que eu enxergue? Se eu quisesse pegar táxi, tem um monte na rua O lance é aqui, ó Tem que usar Tem que usar Tem que ser Tanto carro legal 150 Tá lá, galera Fechando o vídeo por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou Abração galera Tamo junto Deixa o like no vídeo, turma Valeu I put the car in your lock-up. You're not as stupid as you look, Yoko. Come back to the team in the parcels. Come back to the team in the parcels.